Na verdade, nós temos buscado cada vez mais evidenciar números e estatísticas para que possamos ter uma projeção daquilo que é melhor em nome do Estado brasileiro ser feito na questão prisional. No caso da questão das mulheres, esses números são importantes para que nós nos conscientizemos do problema, para que socialmente nós possamos verificar algo que permanece oculto e debater com a sociedade, com os operadores de direito, o melhor caminho. A questão do aprisionamento feminino é uma questão que exige mudanças nos nossos presídios, exige um aparelhamento dessas unidades e exige uma compreensão do papel da mulher na sociedade e da adequação de sanções restritivas à liberdade em cada caso. Muitas vezes se esquece que a melhor forma de aplicar uma sanção penal não é o aprisionamento, mas são outras medidas alternativas que nós podemos ter a adoção a partir da legislação brasileira. Então, portanto, são questões que nós temos que tratar e esses números ajudam nisso. refletir, pensar, meditar para combater a discriminação da mulher em todas as circunstâncias em que ela se apresenta, inclusive ao longo da nossa política penitenciária.